Chegou o grande dia, caros amigos. Está liberado as inscrições para ter acesso à última turma do Fórmula da Regência deste ano. Como prometido, nós vamos liberar agora o link especial com um super desconto para você fazer a aquisição do acesso do Fórmula da Regência. Aqui abaixo do vídeo, eu vou colocar um link com um desconto de R$ 750,00 sobre o valor normal do Fórmula da Regência, que seria R$ 1.497,00. Você vai economizar R$ 750,00 fazendo a sua inscrição hoje por apenas R$ 747,00. R$ 747,00 ou 12 vezes de R$ 74,55,00. Enquanto as inscrições ainda estiverem abertas. Na inscrição, você vai poder escolher a forma de pagamento. Você vai poder usar cartão de crédito, tanto para pagamento à vista quanto parcelado. Boleto, apenas para pagamento à vista. Pix, para pagamento à vista apenas. Paypal, entre outras formas de pagamento para quem está fora do Brasil. Fiquem tranquilos. Vamos ter uma pessoa especial no suporte para lhe ajudar, tá bom? Caso seja necessário. Além de todas as aulas que já estão gravadas, além de todos os bônus, eu ainda vou dar uma garantia incondicional de sete dias. Ou seja, após fazer a sua inscrição e, eventualmente, se você não gostar por qualquer motivo, você tem sete dias a partir da sua inscrição para solicitar o cancelamento. Te reembolsaremos 100%, sem desconto, sem taxas, sem letras miúdas e ainda assim continuará amigo do Conservatório Imperial. Agora, preste atenção no mais importante. Este link vai estar ativo somente enquanto as inscrições estiverem abertas. Se você clicar no link e não funcionar, significa que as vagas já foram encerradas. Quero um conselho. Não corra o risco de perder essa oportunidade. Faça a sua inscrição o quanto antes. Agora, o que resta é te parabenizar pela sua decisão e dar boas-vindas nas primeiras aulas que já estão liberadas. Em falar em liberadas, vale ressaltar que algumas aulas e alguns módulos já estão liberados, serão liberados depois de alguns dias. Isso é normal. Isso serve para ajudar no aprendizado, para você ter os módulos certinhos, não ir correndo e ir aprendendo gradativamente princípios didáticos. No demais, já estamos aqui de braços abertos para te dar boas-vindas na primeira aula. Um grande abraço. Deus te abençoe. ele vai aparecer… Obrigado.